Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Raquel, eu sou a pessoa que cuida aqui do canal Multirraquel Dias. E hoje eu vou trazer um tutorial da música do Fantasma da ópera. Eu recebi um e-mail da Thais e eu vou tentar gravar um tutorial bem simples de uma versão que eu encontrei aqui na internet. Só que a qualidade talvez não fique muito boa, porque eu perdi, digamos assim, o carregador da minha câmera e logo menos eu estarei de volta com a câmera. Eu vou gravar com o celular, então não vai ficar aquela coisa, mas vamos arriscar e ver no que que tá. E aí Eu vou gravar com o celular, então eu vou gravar com o celular. 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 Tem umas partes aqui que a gente tem o Ré sustenido, que você faz o Ré assim normal, só que ao invés de preencher essas duas bolinhas, você só preenche essa, esse o Ré sustenido. Tem o Sol sustenido, que você faz o Lá e o Mi. É como se você estivesse tocando a nota Mi, só que você tira esse dedo aqui. Esse é o Sol sustenido. E eu acho que o Sol sustenido, que são essas três aqui de baixo. E isso na falta do Sol sustenido. Se você souber partitura, eu vou deixar o link aqui dessa partitura, dessa versão que eu encontrei aqui na descrição, certo? É isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou tentar responder. E me manda um e-mail. O e-mail vai estar aqui na descrição também, se você quiser tirar alguma dúvida ou pedir alguma música, certo? É isso.